É o pravinho, saia daqui, bem de mansinho Vou ali atropelar, vou lhe acertar com minha AKK Com a sua cabeça, não me desmereça Você é happy boy, saia daqui, que somos sonha boys Mata ele, mata ele, mata ele Aí assim, você falou, não me desmereça Meu amigo, hoje eu vim torar tua cabeça Então, te liga aí, bravo, tu tá ligado? Eu mando minha rima e mando na moral Pensa atenção, eu vou te falar mais uma vez Que eu cheguei, saí tu osculaxar Pensa atenção, eu gaguei, Gema, eu voltei no beat Tu tá ligado que eu cheguei para representar Tu chegaste pra representar Mas tu não manda na R.S.A Na disciplina, a gente manda E no flow Que flow é esse? Tu tá cagando É melhor tu botar o capacete Aí se liga, olha, vai tomar no meu cacete Meu amigo rindo Por que tu falasse isso? Meu irmão, tu não tá nesse abrigo Falasse gastação Tapa na cara nesse bicho Meu irmão Tapa na cara Aí assim, eu vou te falar Tu quer dar na cabeça na cara, mas não na cara Tu tá ligado que eu que eu vou te dar Eu vou te dar atenção Rima melhor, mas meu amigo Tu não rima melhor, eu te faço o ceró Na moral, como tu disse isso, meu irmão Tu vai cair na disciplina Eu não posso é limpar minha bunda Mas aqui, tu leva o speed flow Na moral, tu vai mamar nesse pau Eu não sou um vacilão Eu não sou um vacilão Pego minha glock Tiki-tok, tiki-tok Eu tenho mais um verso Tá ligado que eu mando Nesse protesto Na moral Vou mandando Meu nome é Edinaldo Brau O meu nome é Progresso na divisão O meu nome é Progresso na divisão Aí assim, tu sabe só rimar Na moral, sempre quando tu rima só rima Sou Edinaldo Brau O meu nome é Progresso na divisão Me deram o terceiro pra te exterminar Vou te assassinar Na moral, na disciplina Vou te matar no hang como uma pinça Na cabeça Não me desmereça Tu tá fudendo Como aqui, tu vai cair no precipício O precipício é esse Eu vou te falar Eu vou cair no precipício Mas é eu que vou te matar Presta atenção Se liga, vacilão Eu falei Mas se liga Porque tu é um cancão Cancão Aí seu jão Eu te matei Tu falaste que de minha casa Eu caguei, mas voltei Presta atenção Mais uma vez Eu cheguei E te matei Meu irmão, claro que eu sou cocão Hollywood, na sua cara Você é um pução Na Dictea A gente apadou nessa plateia Muito linda e sana Tá ligado? Tu falou que eu sou insana Eu sei lá, meu amigo Tu não é chegado Presta atenção Se tu não é chegado Tá ligado que tu é frango E sempre vivo Dando o teu rabo Meu irmão, não fala Essas ideias Padadas da tua pederastia Meu irmão Nessa difisão Te mato com meu dois oitão Eu me mato com meu dois oitão Se liga que é só rajada no teu colcão Tu é mistilão Se liga, vacilão Mas de brau Tu tá ligado Que tu não te empurra nenhuma não Oiii Oiii